Olá galera do youtube aqui é o Andrei, continuando aí o modo história da Arisa agora em Zoom. Pretty Little Flower. Arisa and Settles chegam até a aliança dos mages que ser uma espécie de magos né e e perto de chegar Settles pede para falar com a líder da aliança Eleanor Gloria. Ah então estava brigando com a Marechal da outra guilda. A chefe da outra guilda. E vamos de Ferris Lock de novo aí. Ah legal essa cidade. Muito da hora. Esse é o coração da capital. Tão lindo. Vai se estende né eternamente né. Se estende até bem longe né. Se perde no horizonte e nossa olhe para toda essa água. Essa é a fonte da prosperidade. Inclusive é shiny né. Fonte. É como uma cachoeira né. Um córrego mais diferente. Desculpe. O que aconteceu Settles? Eu não sou muito bom com palavras. Eu disse que eu ia te mostrar as sedundezas mas eu praticamente não falei nada. Eu não saberia sobre nada sobre nada aqui se eu tivesse sozinha. Obrigado por ser meu guia. Sim. 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 Não está muito longe. Arissa fique alerta. Não se cobre. Não se cobre. O que é aquela coisa? Aquele é o vigia deles. É... Harmless. Eu esqueci que era Harmless. Inofensivo. É inofensivo o bastante por agora de qualquer forma. Vamos lá. Vamos entrar. Eu sou o Settles Law, acho que o sobrenome dele. Settles Lei né. Membro da ordem dos Blade Rites. Eu vim para cuidar do... da questão de hoje hein. Bem-vindo, bem-vindo. Não deve ter sido fácil... trazer esse grande corpo seu... é... durante todos... é... por todo esse caminho... até essas partes. Uh... Nanda-ca... Coaio感じ. Esse cara parece um pouco assustador. Ele leva até Eleanor Gloria. Com a Marechal da Gilda, ela é obrigada a explicar. Obrigada a explicar. Eleanor... Ah, Eleanor, infelizmente, está acompanhando visitantes na cidade. Ah, tá, então todos eles vão chegar nessa cidade, tá? Eles vão aproveitar essa cidade para todos os personagens mesmo. Esse plano. Me leve até ela. Ah, caramba. Bem, se você realmente quiser, insiste. Quer ir? Não há necessidade, se afaste, eu irei cuidar disso. Eleanor Gloria. Você sempre está me causando algum tipo de problema, eu não tenho tempo para isso, você sabe. Você na aliança mágica. Você experimenta com formas de vida mágica. Falha, falha, então... Então você deve se responsabilizar, né? Gal, eu acho que... Gal. Você tem o dessabor de deixar aquelas coisas escaparem. Você foi muito longe. Hoje, e eu realmente me refiro a hoje, Você se tornou a si mesma uma escamare? Você foi, então? Mesmo se eu fui, o máximo que eles podem fazer é me mandar de volta. Você alguma vez tentou usar essa sua cabeça? Eu juro que... Ei, você aí. Quem? Eu? Eu? Quem, eu? Hum. Você se segura... Onde você... de onde você saiu, de onde você rastejou, e o que está havendo com essas roupas suas e esse arco? Se comporte né, Eleanor Glória Realmente agora, eu não disse que você era um grande idiota com um olhar desagradável? Por que você está sendo condescendente comigo? Você apenas não aprende, não é? Settles Law Seu tipo é daqueles que nunca aprendem Para trás Arisa Não, está tudo bem Isso é entre nós e eles Sua ajuda não é... Você não ajuda em nada Nós Você me mostrou a cidade certos, eu gostaria de... Retribuir a você Ok, mas não muda mais do que você consegue engolir né Tem em mim o business Tudo bem, eu não quero machucar ninguém Então não se torne violento, ok? Ah, isso são negócios, acho que eu ia dizer O cenário alterado da Isabel, mais o cenário da Isabel ainda Ah, esse cara é muito forte Eu não tenho nada Eu não tenho nada Hum, eu dei meu sword dragon, acho que só não está boas de qualquer forma Tentar me ligar para um drop-on pode fazer a gente ficar com uma mão bem ruim Tem interação nova com você aqui, nossa eu nem interagi com outro mapa Esse olho era vermelho assim no mapa da Isabel? Aqui é só um chão do pentagrama mesmo É a mesma coisa, imagina É, ok Nossa, dois drop-on, nem tinha notado Isso é bom, hein É, ok Muita aí já falo, né Você não tem nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Você não tem nada Umm Hummm... Sylvan Justice... Cara, é um deck de mistério que ela tá usando. Eu vou ter que perder esse Flared Dragon. Pelo menos ele não vai gerar... Spell nenhuma. O Talon é mistério também. Bom... Ah, tá. Eu não vou lá. Eu vou lá. Eu não vou lá. Oh, isso é ruim. Isso é bem, bem ruim. 3, 4... Eu vou lá. Eu vou lá. Tá, uma coisa que ele descer no board, a gente tem a caçopéia. Hummm... Eu vou lá uma carta. Viajei, hein. Tomara que não seja importante que eu vou lá. Ai... Ai... É... Nossa... É importante. Pelo menos a mão tá ficando vazia do outro lado, né? Ah... Nossa, ainda bem que não vai na minha cara. Acho que ele não mata tudo isso, né? É... 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 Tranquilo. Uou. A maneira correta de fazer isso é... Essa. É... 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 Isso é mais do que eu esperava. Eu acho que isso é mais do que eu esperava. Você é Fairey's Lock, cara. Minazinha. Ok, 40 de ouro, isso é bastante. Hum, eu tenho que ver com o que eu estou fazendo. Parece madeira, mas isso abriga poder mágico. Realmente um estranho arco. Minhas flechas não alcançam? Como? Não, mas... Ainda... Cuidado Arisa. Isso é tudo por aí, né? Eu sou a flor cósmica, me respeite bastante e nunca me rejeite. Elenor, você tem uma... uma missão, um dever. É, vai embora por hoje, eu estou muito ocupada... Para manter vocês... nitwits. Imbecis, ela sempre ofende alguém. Para você manter vocês imbecis ocupados. E se você não tem um problema, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Então... Não é? Não é? que muita parte do tempo, eles se dissipam dentro de poucas horas, de qualquer forma. Ninguém ficou ferido, então.... bem tal shape enfim não é como assim não se importar com isso não é uma maneira é bem tal chego dele é cheio é não se irritem com isso é uma expressão então maior parte das vezes ela se disse com poucas horas ninguém ficou ficou machucado e foi machucado então não não fiquem irritados a deus a nossa mas que bando de o noko e é uma espécie de luba punho O que eu iria ter para comer? O que eu iria ter que comer para ser igual a você? Pedras? Ok. Head scratcher. Um monte de ofensas, no sentido de estupidez, cabeça vazia, enfim. Bom, o que seja, eu estou saindo para ver a Isabel então, sabia, a Isabel está aí. Cada prédio é um level, acho que a gente tem mais dois levels pela frente ainda. Só da Arissa, depois de ser dispensada da aliança dos magos, a Arissa começa a entender que cada guilda tem suas próprias crenças. Erika aparece e a Arissa se separa de Cetus para segui-la. Você está machucada, Arissa? Não, acho que eu estou bem, conta você Cetus. Eu estou bem, mesmo que tenha... Estumbo. 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 E também, aquela mulher é realmente forte, hein? Ela é Eleanor Gloria, conhecida como a Flor Cósmica, a chefe da Aliança dos Magis, né? Ela é renomada como uma das maiores magas de seu tempo. A questão é, a coisa é que ela é mais ou menos uma criança por dentro. Você pode ver como ela não sabe escutar. Ela é uma criança com cão de fótons. Não é raro que os experimentos dela com formas de vida mágica tragam caos para a cidade, né? Ela... Ela pode ser realmente um problema, né? A real Renful. Então, não é todo mundo uma guilda que é legal. Nós temos nossos objetivos, e ela tem os objetivos dela. As outras guildas também não são diferentes. A Magi, o caminho através de Izunia, é uma terra que... Que segue através da colisão e a comunicação das quatro guildas e da Uma. Segue pela comunicação, mas parece legal. Legal, né? Sim, comunicação significa que as pessoas estão trabalhando juntas, certo? Eu apenas pensei que isso era legal. Ah, sim, eu tenho que concordar. Eu amo essa terra, eu amo a forma... É... A forma como ela é, né? A forma como tudo se encaixa... E aí, isso é... E esse é o porquê, a razão de eu querer protegê-la. Cê é realmente legal, Cetus. Você é realmente legal, Cetus. Vamos a Escamali em seguida. Você se importa se eu... É... Seguir com o Tur? Sim, por favor. Ah, sim, seria... Nossa... A Erika já se encontrou com um assassino, já, né? É... Sempre ela, né? Ei, espere... Essa é a Erika? O que aconteceu? É que... É que... É a minha amiga, a minha parceira. Ó, então você deveria ir mesmo. É... Isso mesmo? Você está... Você está certo disso? Você estava no... No meio do Tur, né? É só... Você está no meio da... De me mostrar as coisas? Eu estou indo para a Escamali agora. É... Assim que a Masha e eu... Submetemos nosso relatório... Nós voltaremos para a Gilda. Eu, realmente, lhe devo uma... É... Eu realmente lhe devo uma... É... É... O que aconteceu ali... É... 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 A pouco, né? E você deveria... É... É... Parar lá, né? Aparecer lá na Gilda, né? Depois. Certo, muito obrigado Obrigado a pena Erika Isso era realmente a Erika, não era? Onde ela pode ter ido? Eu vejo que você carrega a lamina verdadeira Mas a população irá entender o seu significado? Já não estão certo, mas mesmo assim Ela é muito ingênua O cara com aspecto sinistro, ela sai acenando no meio de uma praça na terra desconhecida Ela, a Erika Enfim, ela chamou Essa voz Erika, oh, ainda bem, é você Ah, então você está nesse mundo também Ah, sim, eu fui separada de todo mundo Eu pensei que eu estava sozinha Isso é certo? Você deveria vir comigo, Erika Eu encontrei um monte de pessoas legais Chamadas a Ordem dos Blade Rides Ah, ofendeu esse cara Que provavelmente ele é inimigo dos Blade Rides Porque deve ser a galera dos Stealths, né? Que ela, lógico que ela vai andar com a galera dos Stealths E aí, ofendeu o cara ali Por isso ela vai ficar Meio nervosa São vários lados Então, assim, pelo ponto de vista deles Os Stealths, os malvados são eles, né? E deve ter algo podre dentro dos Blade Rides também Ah, quem é essa pessoa, Erika? Não é nada Nossa Isso não é assunto seu Quem é esse cara? Ele é tão forte quanto a Leonor? Não Talvez Até mais forte Me diga quem você é Há um nome De que as pessoas me chamam Mas eu não uso Mas eu não uso Para trás, Erika Ou eu irei Aissa, por favor, pare Eu não deixarei você Apontar esse arco para esse homem Oh, que belezinha Mas ele tem Esse 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 olhar assustador na face É, mais ou menos aquele jogo de aparências que ela falou, né? Talvez, tipo, os Blade Rides sejam algo até meio podre ali Ou não Ou simplesmente são lados diferentes, né? Cada um deles aí é bem intencionado Mas é mal interpretado Acho que é o que pode acabar acontecendo, né? Mas ele tem um olhar assustador nos olhos dele Mesmo o caso do Do leão Ela não está lembrando disso Oh, oh, oh Que beleza Se o que eu digo não Caramba Não causou refeito em você Então talvez Isso Faça, enfim, né? Beleza, hein? É por isso que eu uso o Albert Para jogar de Swerve Eu estou ligado Que ele é mal interpretado e tal Mas ela sempre tem um jeito Arrogante e temperamental De lidar com as coisas É desgraça A pior carta de esforço De todos os tempos Como é que eu te respeito por isso aí? Ó, tá vendo? Depois ela quer falar grosso aí Para ir para trás Ninguém respeita alguém Que usa uma carta dessa aqui Vocês que viram meus começos com nova conta Eu sempre falo para desfazer essa carta aqui Um Goblin é melhor do que essa carta Nossa, Alicia E Alicia me causando algum problema Impressionante isso Isso é ruim Peraí, tem algo errado aqui Era o Chrome aprontando ali no fundo Fair driver É, então na hora a gente retomar o controle da mesa, né? É, então na hora a gente retomar o controle da mesa É, então na hora a gente retomar o controle da mesa É, como isso aqui tá meio assustador Eu vou deixar só o fire driver na mesa, né? Trocou com o fire driver Vou usar a lista de sideboard contra mim É sacanagem, computador Será que esse fire driver vai só viver? Vou sair Provavelmente não Mas ele causa 6 de dano Seja lá o que for que ele descer Acho que é só bastante Ou não Nossa Bom, como eu sei que ela não vai ter um Albert Então eu tô sendo um pouquinho imprudente aqui, tá? Ai Ok Ah, o Vedicata é bom Melhor jogar safe, né? Porque tomar um couro do computador não é legal, né? Não, não é bom Não fica bonito 6, 10, 12 Acho que é letal, hein? Mais um dela, mais um de tudo 3, mais um de tudo 4, 10, é isso aí 14 Deu uma assustada Maldade Maldade isso aí Mais 40 Beleza, né? Beleza, né? Agora fique longe do meu caminho O que aconteceu? O que aconteceu? Uma espécie de barreira mágica, né? Já chega, é o suficiente Uma espécie de barreira mágica, né? Uma espécie de barreira mágica, né? Não vai me machucar, né? Não vai me machucar, né? Esses duas são parceiras, não machuque ela muito ou você irá machucar a si mesmo Ela tem o meu próprio caminho pra seguir Beleza Espere, Erika Por favor, não se aproximem de mim de novo Ela foi embora Se a Erika está aqui, isso significa que todos os outros estão aqui também Eu estou certa de que eles estão Bom, a Isabel está na Aliança dos Magis A Erika está aqui Provavelmente numa próxima guilda tem um outro Talvez na quinta oculta tenha mais um Ou os outros três estão em outros planos Ou eles estão em alguma coisa oculta nesse plano Eu irei procurar por eles Eles devem estar tão preocupados quanto eu estou Não, certamente não Você é a criatura mais pura desse grupo Eles não estão tão preocupados quanto você está Isso eu te garanto, é isso Mas como eu devo procurar, essa cidade é tão grande Você não é aquela garota de antes? Eu escutei uma grande confusão Por aqui, então eu vim correndo Algo aconteceu? Eu não sei o que eu devo falar para ele É, realmente Eu encontrei a minha parceira Ela ficou tão feliz que ela me atacou Bom, nos deixe saber se você mudar de ideia Como a guilda da justiça nós podemos Com certeza ajudar de alguma forma Não faz isso Porque eles são coadjuvantes Os principais são aqueles outros Esses coadjuvantes podem ser traidores Você vai contar justamente para os menos confiáveis Volta lá para o quartel Conta para os principais e mais confiáveis Que é melhor Mas não, né Você tem que contar justamente para aqueles que vão trair a guilda Eu vou contar a eles a verdade E ver O que nós devemos fazer Eu posso voltar com vocês E explicar As coisas lá Bom, vamos lá para a esperta, vai Ah, sim Claro que você pode Ou pode apostar ali Vamos voltar então Certo Tanto nós dissemos que iríamos ajudar uns aos outros Eu irei explicar tudo para Maisha e para os Setus E então encontrar todo mundo O verso dos Setus Se o caminho está para cá Será que esse é o último level? Porque o caminho está se prosseguindo aqui para cima Eu queria sair da cidade Mas esse prédio aqui eu acho que a gente tem que ir para ele Talvez a gente venha para cá E depois Ah, a gente pode vir para cá Acho que não tem No caminho para a Ordem A Issa aprende Que Maisha Ah, a Maisha está Ela fica sabendo que a Maisha está na verdade Enfim, cuidando, comandando Os Blade Rides Enquanto o Marechal está se recuperando Ela também Ela também Fica sabendo que Maisha É amada Pelos cidadãos E Especialmente Setus A Issa Cruza o caminho dela Com os Setus Maisha E os três Andam Juntos E não tem combate Tem que dizer a você Aqueles Magis Aqueles caras Magis ali Não fazem qualquer sentido para mim Nem um pouco Com todo o cérebro Que eles Que eles têm Eles sempre agem Como Um bando de tolos Eleanor Era exatamente assim Uou Ela controla a mágica Que você não acreditaria Se apenas ela usasse isso Da forma correta Eu queria perguntar Mas há alguém Como o Eleanor Nos Blade Rides Você pode apostar O seu arco Que sim O Marechal Mas ele está Ainda Ele ainda está Se recuperando A saúde dele Não é tão boa Você pode ver Então A Sub Marechal Está Está cuidando De tudo Por enquanto Ou por um tempo Eu entendo Me desculpe Por perguntar Não se preocupe Não é a mesma coisa Sem o Marechal Aqui Mas Nós estamos indo bem A Sub Marechal Não pode usar Lâminas ou magia Mas o coração Dela é bom Mas ele tem um bom coração Não tem Ela realmente Parece Pareceu se importar Comigo Força e gentileza São o que fazem Os Blade Rides E o coração dela É tão É tão É tão Tão forte E tão Gentil Quanto Quanto é possível Não é tão É tão difícil ver Por que Que o Seto Ficou caído Por ela Especialmente Quando você Considera Como eles se encontraram Momento fofoca E aí Não há motivo Para falar isso Tão alto Desculpe Mas Você deve manter Esse segredo Você vai precisar Manter Esse segredo Já chegou a saber As fofocas Do plano Oh Tudo bem Eu Entendi Setos Gosta da Maisha Uou Eu nunca Nunca teria imaginado Ela já começou A shippar Já É 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 Por causa da Submarechal Ser Tão Charmosa Que nós Somos Capazes De De Dar tudo Dar nosso Melhor Nessa terra Tem que falar no diabo Olhe e veja por si mesmo Obrigado por tudo Maisha Não Trabalhe tão duro Há mais na sua vida Do que o trabalho Eu Acho que é magra Né Se está magra como sempre Apareça aqui depois E nós iremos É Fazer uma Herdeira comida caseira Enfim Viu? É Nós Amamos Como Quão gentil ela é Né Como ela é gentil E E Assim como todos Na cidade Também Né Oh Ela é realmente popular Você pode dizer isso de novo Ela é nossa Submarechal Arisa Já voltando do relatório É a mesma história toda vez Eu não 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 pego a assinatura De ninguém envolvido E os Escamarshall Os Escamales É Tem que acertar isso Né O clássico deles Dos magens Eu sei Onde você está indo Parecia que a jovem moça Estava Foi arrastada Para algo Então eu Eu percebi Eu E Eu Estava levando ela De volta para a guilda Né Acho que é O lance da contração Dele aqui Eu entendo Se importam Se eu Assumir daqui Nem um pouco Nós vamos voltar para a patrulha Nos vemos depois Senhorita Ok Até mais Ele chamou ela Ela Pige licença para eles Me desculpe Muito obrigado Pela sua paciência E ela tropeçou De novo Desculpe Cetus E muito Obrigada E agora A gente sabe Que ele gosta Quando isso acontece Tá Nos incomoda Arissa Está tudo bem Com sua Amiga Vamos sobre isso Você pode Nos contar tudo Na guilda Vamos lá Então A sua amiga Estava acompanhada Por um homem Usando Manto negro E um tapa-olho Capuz negro Sim Ele era Super Super Assustador Lá Como uma criança Você é Sortuda Por ter voltado Em um pedaço O que você quer dizer Eu devo esclarecer Em seguida O homem Que você encontrou Era Um oponente Muito mais Perigoso Do que Eleonor Glória Ele é Leod Black O Marechal Da Conter Solari O Senhor O Senhor O Senhor das Sombras O Muita A The Very Darkness A grande escuridão Enfim Lurking Espreitando Dentro dessa terra Ele é Ele é um assassino Que despedaça Durante a noite Roubando Vida Ele é um rebelde Que mira Transformar a ordem Dessa terra em caos Provavelmente deve ter Alguém podre Nos Blade Rides Quem sabe o Marechal Seja corrupto Ou algo assim Mas então Por que a Erika Isso eu não posso dizer Mas em pensar Que ela iria se afiliar Com O Counter Solari As mentes dele São um mistério Ninguém pode entendê-los O problema É o que nós vamos fazer Sobre isso As regras dizem que nós devemos Ficar longe dos Counter Solari E como as coisas estão Nós não podemos agir De fato É verdade Desculpe gente Isso é minha culpa Não é Não é isso Você não é a culpada Eles são parte de Zunia também É um problema de Zunia É um problema que Zunia tem que cuidar Nosso problema É nosso problema É o problema que nós temos que cuidar Cê tu usou Mudei de ideia Assim Eu devo te popar os detalhes Mas é suficiente dizer Que vocês Nós não temos A maneira fácil De interagir Com o Counter Solari Mesmo se alguém Dos Counter Solari É Nossa Mesmo se alguém Dos Counter Solari Tiverem Tirado a vida De alguma pessoa comum O máximo que nós podemos fazer É procurar pela Impressão Coupret Acho que é impressão Coupret Seria impressão digital Algo assim O rastro Acho que é nesse sentido Mais uma vez Eu também acho que é coupret Ah, o culpado Ah, o culpado E atos de combate contra o culpado São explicitamente proibidos Se nós ignorássemos Essas proibições Nós iríamos incorrer Em uma punição severa Dos Escamali Nossa, talvez tenha uma corrupção Dentro dos Escamali Não há utilidade Em discutir Coisas com os membros Dos Counter Solari Encontre um E o combate é certo Nós não estamos Nós não podemos Nós portanto não estamos Hábeis Aptos A oferecer nossa assistência Nesse momento Ok, então Eu acho que eu vou Contudo Eu devo dizer Que há uma coisa Que pode ser feita Todas as guildas Têm direito A segurança Se qualquer mal Qualquer ameaça Vier For feita por uma guilda Então a guilda É permitida A intervir Contra quem causou Essa agressão Então se eles forem agredidos Eles podem revidar Legítima defesa existe Se nós pudermos Exercer esse direito De segurança Então Nós podemos Estar aptos A ajudar você Num combate De pequena escala Especificamente Uma batalha Onde Nenhuma vida É tomada Então O que você está dizendo Então O que você está dizendo Eu Foi um pouco indireta Eu acho Longwinded Talvez seja Falado demais Ou prolixa Ou algo assim Minhas desculpas Minhas desculpas Me permita Falar O mais brevemente Possível Arissa Você não quer se tornar Uma membro Da ordem Dos Blade Rites Então Era uma agressão A eles E eles conseguem revidar Acho que não Acho que não é exatamente O que ela queria Isso pode realmente Complicar Muitas coisas A gente tem Um verso de cartas Dos Cetos Caramba Tem mais Nossa A gente vai ganhar Um emblema E as sleeves Dela Caramba Essa história é longa Legal Legal Bom gente Então vou quebrar Esse vídeo Mais uma parte E aí no terceiro vídeo Sim eu encerro Essa série Da Arissa Que realmente Tem mais capítulos Do que eu esperava Então é isso gente Muito obrigado Por ter assistido Um abraço Bom jogo E até a próxima